Ei, que bom que está aqui! É um novo dia na Bahia da Aventura! Quase lá, filhote! Ache mais alguns petiscos pra ganhar um prêmio! Muito bem! Você pegou bastante! Continue que precisamos de mais! Fantasticão! A Kate tá ligando! Você consegue, filhote! Você conseguiu! É o bastante pras comemorações! Hora de preparar! Impressionante! A Prefeita Goodwin vai ficar orgulhosa! Continue nessa! A Prefeitura precisa de mais decoração pras festividades! Opa! O hidratante perdeu a tampa vermelha! Você consegue achar? Traga a tampa vermelha do hidrante pra consertar! Olha! Já está na metade! Continue pegando! Incrível! Espetacão lar! Legal! Um novo prêmio pra ganhar! Bom trabalho, filhote! Um poste de luz quebrado! Você consegue ver? Só mais um pouco! Você conseguiu! É o bastante pras comemorações! Hora de preparar! Impressionante! A Prefeita Goodwin vai ficar orgulhosa! Continue nessa! A Prefeitura precisa de mais decoração pras festividades! A Prefeitura precisa de mais decoração pras festividades! Muito bem! Você pegou bastante! Continue que precisamos de mais! É uma caixa de presente! Perfeitão! Ótimo! Incrível! Legal! Ótimo trabalho, filhote! Isso! Era desses que a gente precisava! Você conseguiu! Pegou todos os objetos que precisávamos! Vamos antenizar! Incrível! Isso anima todo mundo! Continue nessa! A Prefeitura precisa de mais decoração pras festividades! Parabéns, filhote! Você juntou todas as decorações! Vamos começar as festividades! É uma chave amarela! Ela abre o baú do tesouro amarelo! Muito bem! Fantasticão! Você conseguiu, filhote! Você venceu! E é dependendo do tesouro amarelo! Fいます! Ser fruto! E aí Isso! Hoje doisaringens, filhote! E ai Fizá! Afalhã! E ai Eu U soldado! E ai Contraxime! Legal! Um novo prêmio pra ganhar! É uma chave amarela! Ela abre o baú do tesouro amarelo! O capitão rodovalho tá ligando! Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Oi, Wally! Como você chegou aqui? Isso parece ótimo! Mal posso esperar pra ver você brincar com isso! Fantasticão! Toque o mais rápido que puder! Afunde o outro filhote na água pra vencer! 3, 2, 1... Vai! Acabou! Ah! O capitão rodovalho tá procurando algo! É um super biscoito com estito! Toque pra comer! É uma chave azul! Ela abre o baú do tesouro azul! Yo-ho-ho! Filhotes piratas à frente! Ah! O capitão rodovalho tá procurando algo! O capitão rodovalho viu um fantasma no navio pirata! Vamos investigar esse mistério! O fantasma! Tá no barril! Ah! É a galinheta! Ela tá marrom! O capitão rodovalho tá aliviado que não tem nenhum fantasma no navio! É isso aí! Fantasticão! É isso aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.